E o Senai está com inscrições abertas para preencher 1.500 vagas em cursos gratuitos de aprendizagem industrial. Em Caçador são oferecidos os cursos nas áreas de confecções de moldes e roupas, eletricidade e informática. E em Fraiburgo são 60 vagas também nas áreas de eletricidade e informática. Podem se inscrever jovens e adolescentes de 14 a 24 anos. Mais informações pelo telefone 0800 48 1212.